É muito difícil. Além da dificuldade de ser uma new face, eu teria outra dificuldade por ser negra. Eu vou citar o São Paulo Fashion Week, que foi onde eu vi mais diferença, assim. Às vezes a gente ficava até uma hora, duas horas da manhã ali esperando sentada, sem comida, sem água, sem café. Tinha as modelos negras, mas assim, poderia contar nos dedos de uma mão quantos modelos tinha. No meio de, sei lá, umas 50 modelos brancas. E aí você já vê que, bom, você já não tá sendo tão representada. Isso é porque a gente ainda vai estar disputando pra entrar no desfile. Não é uma certeza. Eu cresci tendo a ciência de que o racismo ia me atingir, mas quando ele me atingiu de uma forma que eu realmente conseguia entender, foi muito difícil, assim. Eu não conseguia entender por que as pessoas faziam aquilo. Eu, de alguma forma, criei um bloqueio, criei uma capa protetora pra, tipo, me distanciar daquilo. Então, a capa que eu criei foi a minha timidez. Eu vivi esse lugar de prestígio, de recorrecimento profissional e de carreira, mas durante muito tempo ali eu ficava sem graça de pedir convite do Zambola Fashion Week, que é um exemplo, e, sei lá, as pessoas não botaram em uma fila A e B, eu ficava sem graça de repente, sabe, ganhar um convite pra ficar em pé, sabe, num desfile. Tem cinco anos que eu tenho meu blog. Então, há cinco anos atrás, quando eu quis criar um blog, eu fiz uma grande pesquisa. Eu não encontrei nenhuma blogueira de moda negra, a não ser as gringas, né? E até mesmo tratamento de alguns estilistas com a modelo negra, porque eles preferem algumas modelos negras que tenham traços de mulheres brancas, né, nariz mais fininho, um cabelo mais liso, chapado, né, o cabelo crespo fora de mão. Eles não aceitam, eles simplesmente não querem, olham o seu composite e te tratam como se fosse lixo, assim. Em 25 anos de carreira, hoje, hoje se fala mais abertamente, muito mais do que há 25 anos atrás. Eu lembro de ter ouvido, assim, ah, tem que ter uma negra no desfile, quem vai ser a negra do desfile? É engraçado, lá no começo, soava natural, só que foi passando tempo e foi ficando feio essa frase, né? E eu vi coisas bem mais cruéis, ah, eu não quero pôr essa foto no catálogo, porque atrás de mim tem uma pessoa que é negra. E as pessoas não dão o mínimo de importância pra isso, chamam de vitimismo, chamam de mimimi, como elas queiram chamar. E não entendem que o racismo continua matando tantas pessoas e que um dia posso ser eu. E eu não consigo entender isso, uma sociedade que não aceita, que diz que respeita, mas que na verdade não respeita. E eu penso porque eu quero ter meus filhos e como que eu vou explicar pra eles que as pessoas não gostam deles, porque eles têm um tom de pele diferente. Hoje as pessoas podem pensar, mas elas não verbalizam. Boa parte desse mercado engole com muita água. Tipo, ai, tem que deixar o racismo de lado. Deixa eu tomar isso junto com um golão de água, sabe? As pessoas são muito racistas, muito racistas, muito racistas. Mas elas sabem que tem que aceitar os pretos. A gente vai ter que estar ali. Goste você ou não, eu vou estar aqui. Eu tenho visto castings mais equilibrados, mais heterogêneos. Eu tenho visto mais pessoas se posicionarem como profissionais, mais modelos negros falando, eu sou modelo. Então elas já se enxergam em outras profissões. Todo mundo precisa primeiro ser orgulhado do que é, pra depois expressar o que é. Quando eu idealizei a HDA Models, eu idealizei pra formar, capacitar e valorizar os modelos negros brasileiros. É tanto amor colocado e tanto desejo de transformação numa época onde o mercado não consumia a imagem do negro nas suas campanhas publicitárias. Eu cheguei na HDA e fui recebida pelo Helder, completamente sem personalidade, sem a minha identidade verdadeira. Eu tava com o cabelo liso, totalmente fora de mim. E aí o Helder, ele virou pra mim e falou, você precisa se aceitar, você precisa assumir as suas raízes. E aí eu saí daqui, eu confesso que eu fui embora revoltada, assim, porque ele me questionou. Eu ainda fiquei com aquilo na cabeça, durante muito tempo, né, me questionando. E aí foi então que eu resolvi voltar. E aí eu assumi o meu cabelo, desde quando eu ouvi essa frase dele, né, absorvi aquilo pra mim. E hoje eu tô aqui.